Olá, eu sou a Fernanda Cirino e nós somos a Rádio Gazeta News USA. Acordamos você todos os dias com a música brasileira. Você faz parte de tudo que idealizamos todos os dias. Entregar informação de qualidade com responsabilidade. O seu tempo é o nosso presente. Essa é a nossa energia, por isso somos felizes assim. Pense que a vida é um show e você um espetáculo. Fazer você sorrir muito e esquivar das porradas naturais da vida. Que nós somos a sua companhia, que você pode contar sempre. Te incentivando a escolher o que a vida tem de melhor. Porque você faz parte do nosso ritmo. O ritmo de um novo ano. Feliz 2019! O ritmo de um novo ano.